Eu perguntava aqui, João Guilherme Ah, no tumulto No tumulto do Vucu? Gente, hum hum Eu acho o João Guilherme uma coisa mais gata da vida Ele é Inclusive, eu fico, toda vez que eu vejo ele, eu fico flertando muito Mas ele corre dela A próxima a gente pode fazer o mesmo esquema Nossa, João Guilherme Fica atento, vai rolar isso E eu vou também, hein Aí amiga Você ia falar que ele ia correr, né Inclusive, ele já abriu uma pergunta Quando saiu que vocês tinham se pegado E a galera, nossa gente, mas ela é muito mais velha que ele Tipo, como você lidou, além dessas coisas Eu falei, gente, acho que as pessoas pensam que eu tenho 48 anos Eu juro Eu fiquei, eu que falo com a minha puta Não é Não, mas juro, depois disso Eu comecei a pensar até Sobre a minha imagem Por exemplo, hoje, eu ia vir de terninho Falei, não, porque vai ser um papo descontraído E eu quero que as pessoas entendam que eu tenho 27 anos Entendeu? E aí eu vim mais popzinha Até isso foi uma estratégia também Porque Eu pensei, cara, eu acho que eu tô Eu fui tanto nisso de É... Empreendedorismo Tipo, eu queria Eu queria amadurecer a minha imagem Muito Era um sonho meu Uma coisa que eu E conseguiu Fiquei muito feliz E aí eu falei, mano, as pessoas agora Acham que eu tenho muito mais do que de fato eu tenho Eu tenho 27 anos E eu chocou muito Tipo, quantos caras de 27 Pegam meninas de 20 Enfim E não é um choque Nossa, uma mulher não pode É, entendeu? Eu fiquei bem chocada Falei, nossa, porque Enfim Mas é isso Aí depois eu li isso e falei Gente, as pessoas acham que eu sou muito mais velha Eu achei bom por um ponto Porque era uma coisa que eu queria muito Mas eu falei, bom, agora é a hora de realmente voltar Eu não falei pra tu Eu falei, nossa, eu me sinto tão jovenzinha Eu tô sempre meio de blazer pra caramba Meio, mas Foi Mas é normal Você tem 33 e pega um menino de 20 Mas tudo bem Gente, não tem isso, né? De idade, imagina Mas eu não tenho 33 Eu não tenho, amor Tudo bem, eu tenho 29 Amigo, o Lucas, ele chega nos lugares O povo acredita que eu tenho 39 anos Cada dia eu tenho uma idade O povo daqui a pouco também trazendo um sarcófago Porque todo dia ele aumenta a minha idade Amiga, Bianca E pra pior, aí eu sou calva Aí o povo acredita Gente, eu tenho só 29 aninhos Eu fiz agora A Bianca, amiga, tudo bem Não tem isso E me deu um meme da Natalia E eu, tipo, eu não tenho 33 Mas, tipo, eu tenho Mas eu vou te falar Tem pessoas, tem 30 e poucos Que cara, tipo, parece que tem 20 e poucos E aí Eu fico com medo A Bia? Ela tem 30, não quer, Bia? 31 anos Ela tem cara Ela é uma boneca Mas os 30 é os novos 20 Os 40 é os novos 30 Eu falo isso, eu falo isso todo dia Eu já tô soltando essas fases de efeito Porque eu tô chegando no 30 Gente, os 30 é os novos 20 E os 40 é os novos 30 Porque eu já tô mais nos 30 do que nos 20 Entendeu? Conversa em casa Mas, amiga, foi a Bianca? Uma energia caótica do nada Não, a nossa conversa tá assim, ó, hein É um luxo Certo Mama, teta, mamãe Pega Mãe, empreendedorismo, estratégia Forra, peguei geral Não sei o que Vão pegar junto de novo Não vou dar nomes Rafa Mas essa é a Bia, porra E isso que é uma delícia Nosso podcast é assim, gente Tem a formalidade Tem as perguntas Mas também tem essa energia de bar Gente, mas isso que é gostoso Gente, eu, por exemplo Eu gosto de ver isso Quando eu vejo um podcast Eu gosto de ver a galera Numa versão à vontade, né Uma versão gostosa De você acompanhar É, sim Eu não consigo falar sério E olhar pra cara do Lucas Eu não sei fazer isso Lucas, você lembra Que a gente no Coachella A gente é muita bobada A gente olha pra cara um do outro Começa a rir A gente se pergunta Rindo de quê? Aí você lembra Que o Rodrigo Simas falou Não sai de perto da gente Pra eu ficar rindo de vocês Aí a gente olhou pra cara um do outro Falou A gente é palha Na hora da fogueira O Rodrigo só toma dessa, amiga Pra nós A gente não sai de perto Aí eu falei Cara, a gente é muito idiota mesmo Tipo, é um nível Mas delícia Eu adoro ser idiota Eu também No sentido Legal Gosta de ser idiota Mas não gosta de ser feita idiota É, filosofou Filosofou Foi no coração Pedro Bial Você arrasou Em um vídeo de 20 minutos Eu te ensino a exata estratégia Que me fez faturar mais de 100 mil reais Todos os meses Vendendo 100% no piloto automático Sem criar conteúdo Sem criar estruturas complexas Sem aparecer E tudo Na sua casa Você quer saber Como fazer Como eu Então Clica aqui embaixo No botão E saiba mais Tchau